Fala rapaziada, é tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, antes de começar o vídeo eu vou pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam aqui no canal, dá essa moral, a gente tá lotando. Porra, parece que tem uma maldição aqui que proíbe esse canal chegar a 10 mil, mas eu confio em vocês, faltam menos de 200 inscritos, então dá essa moral. E seguinte, dá like no vídeo aqui também, que é um bom vídeo. Eu vou garantir pra vocês um excelente vídeo e um bom questionamento, porque eu acredito que resposta cada um tem a sua, mas um bom questionamento é o que um jornalista faz. Vamos lá, o Atlético chega nessa reta final, ainda podendo se classificar pra Libertadores, mas eu vi uma pesquisa no Twitter recentemente, falando que 40% do número consultado, obviamente, não da torcida toda, prefere se classificar pra Sul-Americana do que pra Libertadores. E eu fiquei pensando essa parada, assim, fiquei pensando essa parada. Não dá pra gente ignorar, obviamente, que a relação Sul-Americana-Atlético-Paranaense mudou drasticamente depois de 2018, assim, quando o clube viveu a sua grande conquista internacional, quando o clube viveu um momento maravilhoso de um futebol muito bem jogado, onde a torcida tava encantada ali com o trabalho do Thiago Nunes, com o Renan Lodi pela esquerda, com o Pablo metendo gol pra cacete, com o Nicão, Sirino e Rony sendo umas flechas pela ponta, Veiga organizando meio campo, Bruno destruindo tudo, numa zaga muito boa com o Thiago Eliano e o Leal Pereira, enfim, eles podem destacar o time inteiro, porque todo mundo realmente foi muito bem naquela reta final de 2018, naquela recuperação, depois do trabalho de um tal de Feiro, o Nando Diniz. Mas, porra, naturalmente você tem uma diferença ali de competições. A Sul-Americana tem menos, a mídia Sul-Americana tem menos times do primeiro escalo do futebol da América do Sul, a Sul-Americana atrai menos visão pro Atlético. O Atlético vive um momento muito importante de se consolidar fora do país. Quando a gente vê um torcedor do River Plate completamente bolado e que vai enfrentar o Atlético nas oitavas do final da Libertadores, é porque o movimento tá acontecendo ali. Que isso, um clube fora do eixo do Brasil tá virando um clube temido pelos principais times da América do Sul? Sim, é por aí mesmo. Porque recentemente o Penharol foi goleado, recentemente o New World Boys foi goleado, recentemente o Boca foi goleado, recentemente o River perdeu, sabe? Então o Atlético vem construindo uma história muito legal, tanto em Libertadores quanto em Sul-Americana, que cria toda uma áure ali no clube, de ser um clube copeiro, de ser um clube realmente cascudo. Isso não pode ser ignorado, e isso certamente é potencializado se você disputar Libertadores. Mas é ver a argumentação de muita gente. Eu prefiro disputar Sul-Americana porque é um torneio mais acessível e o Atlético não vai morrer ali nas oitavas de final. Concordo também. No mesmo ponto que a Libertadores é um torneio que tem os melhores times do continente, tem Rive, tem Boca, tem os times do Brasil que sempre são muito complicados de enfrentar, a Sul-Americana é um torneio mais acessível. E uma conquista internacional, mais uma conquista internacional, seria maravilhoso. Não vou mentir aqui que eu não queria ser campeão da Sul-Americana. Se alguém me dá um contrato assim, a gente não se classifica para Libertadores, mas vai ser campeão da Sul-Americana do ano que vem, tem o assino na hora. Mas com a garantia que a gente vai ser campeão. E a Sul-Americana não está tão fácil ano que vem, não, tá? Tem New World Boys, tem, porra, Independente, tem Tajeres, tem Emelec, tem, porra, Nacional Potosí, que é uma altitude do cacete, tem o White King City lá, do Grupo City. Sabe? Então, um torneio que tem suas dificuldades também, óbvio, não deixe de ser mais acessível que a Libertadores. Não estou falando isso, não estou questionando isso. Um campeonato é de um nível nota 6, 7, e outro é um 9, 10. Dentro da realidade do Atlético. Sabe? Mas aí eu fico pensando o momento do clube também. Fico pensando o momento do clube, porque a gente falou desse momento de se consolidar fora do país, primeiro time fora do eixo que se classificaria três vezes seguidas para disputar a Libertadores, um feito histórico que ninguém fora de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais conseguiu. E times dentro desses estados mesmo também não conseguiram. Por exemplo, Botafogo, acho que o Fluminense também não conseguiu. Sabe? Não é simples se classificar três vezes seguidas para a Libertadores. Mas aí eu vou pensar o momento desse elenco. O momento atual desse elenco. O Atlético é um time que não pode contratar. O Atlético é um time que vive uma reformulação. A gente já fez vídeo falando sobre isso, inclusive está muito legal. O Atlético é um time que vai receber muitos jovens. O Atlético é um time que, enfim, é um time. É um time que tem um coletivo. É um time que ainda não sabe qual vai ser o técnico. Então, para esses caras, vale mais disputar uma competição que eles podem ir ganhando confiança e se afirmando ao ponto de brigar pelo título. Porque eu acho que o Atlético não entra na Sul-Americana fora da primeira prateleira. O Atlético entra na Sul-Americana na primeira prateleira, mesmo não sendo uma competição fácil, entre os favoritos mesmo. Então, somando essa possibilidade de galgando as fases e somando confiança junto a esse elenco, que é muito jovem, o time pode deslanchar, sabe? O time pode ganhar um corpo muito maior do que você jogar ali uma primeira fase de Libertadores, uma vez oitava de final, pegar um time forte pela frente e pau. Eu concordo com essa argumentação. Acho que você vai dar uma bagagem internacional muito boa para esses jogadores. E os jovens que vêm subindo, que vêm voltando de préstima, ou até mesmo que estão no elenco, sabe? Então, eu não acho o Sul-Americano de todo ruim. Eu estou tentando levantar pontos para os dois lados, porque é uma discussão muito boa. Eu acho uma discussão muito boa. Eu acho que tem como se defender as duas teses. Obviamente, eu prefiro a Libertadores. Eu prefiro a Libertadores. Eu quero ver o Atlético entre os maiores. Sempre. Mas botar o Atlético no Sul-Americano não significa que ele vai diminuir de tamanho. Significa que ele vai ter menos mídia, que ele vai ter menos possibilidade de enfrentamento grande, que ele vai atrair menos pessoas, menos olhares. Vai ser aquilo também. Oitavas de final de Libertadores tem muita mídia. Mas você vai concorrer com vários brasileiros. Se você chegar em uma semifinal de Sul-Americano, você vai ter uma mídia ali focada para você. Está complicado, cara. É complicado. Tem pontos muito bons para os dois lados. Aí é aquilo. O Atlético deve jogar a Sul-Americana ou a Libertadores? Eu não sei. Eu sei que eu vou estar acompanhando o Atlético independente da competição que ele for jogar. E espero que esse elenco evolua como de 2018 evoluiu e gerou um 2019 muito bom. Sane. Porque pensando naquele time de 2018, vamos lá. Você tinha Santos, que conseguiu se afirmar naquela temporada. Você tinha o Jonathan, você tinha o Thiago Heleno, você tinha o Léo Pereira, que foi assumindo a titularidade ao longo da temporada. Você tinha o Renan Lodge na mesma situação, que foram muito bem no Paranaense, foram assumindo essa titularidade. Aí no meio-campo, Bruno, Lúcio, Veiga, Nicão, Cirino e Pablo. Em questão de jogadores afirmados também, afirmados, assim, jogadores que são titulares absolutos. Essa temporada, a gente, temporada que vem, no caso, a gente teria Santos, Thiago Heleno, Nicão, sabe? Jogadores assim, que acho que a gente, talvez, não tivesse ninguém naquele estágio, até pelos anos que o Atlético viveu em 2018 e 2019. Você criou uma casca muito grande nesses atletas, você criou uma história muito bonita com esses atletas. Então você pode usufruir disso também, sabe? E eu te dou certeza, se o Atlético for para a Sul-Americana e brigar pela conquista, ou se o Atlético for para a Libertadores e resolver disputar ali, o máximo que der, 2019 tem influência na disputa de 2021, 2020 tem influência na disputa de 2020, porque é uma construção, é um processo, sabe? Processos não são só individuais, são coletivos e às vezes são institucionais. Então ver um clube construindo uma história com uma competição é algo muito interessante. O Atlético está construindo essa relação com as duas competições. Como eu falei, vem aumentando a relação com o Sul-Americano desde 2018, mas também com a Libertadores vem criando uma intimidade maior. Tem uma final ali, disputou algumas oitavas de final, mas está na hora do Atlético começar a frequentar quartas, sabe? Começar a frequentar quartas. Mas para isso tem que se classificar. Para isso tem que se classificar. Eu não vejo muitos problemas em um Atlético disputar um Atlético-Libertadores, acho que o Atlético não sofreria. Ah, mas tem o São Lourenço. Cara, é aquilo, né? Se a gente for temer o São Lourenço, a gente vai ter dificuldade tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. A gente também tem que se impor o suficiente. Então, não sei a minha resposta. Não sei a minha resposta. Acho que eu prefiro a Libertadores, mas fazendo esse vídeo eu quase me convenci que a Sul-Americana é melhor. Então, quero saber a resposta de vocês. Deixem aqui no comentário, deixem like, se inscrevam no canal. E é isso. A gente não tem nosso futuro definido ainda, mas a gente tem dois bons horizontes. Tamo junto a nós, viu?